O último balanço da Secretaria de Mobilidade indicou as infrações mais cometidas no trânsito de Goiânia. O excesso de velocidade lidera com folga. Em segundo, está transitar na faixa do ônibus. E em terceiro, avançar o sinal vermelho. Multas pelo uso do celular enquanto se dirige estão lá atrás. Foram somente 9 mil em 2021 todo. A região central é disparada a que mais registrou multas em 2021. Mas aqui tem fiscalização eletrônica para todo lado. Fora a zona 40 que pega muitas pessoas que são mais desatentas. Mas observa-se que sempre é o meio eletrônico de fiscalização. E se você ficar parado observando o trânsito por alguns minutos, vai ver a quantidade de pessoas falando ao celular. Com certeza seria uma das maiores infrações também aqui na capital. Mas essa, os meios eletrônicos não registram. O registro da infração de trânsito por utilizar o aparelho celular na direção do veículo é necessário ter o flagrante. E que nem sempre isso acontece porque muitos condutores acabam na presença do agente soltando o telefone dentro do veículo. O que dificulta a constatação da infração. Agora a gente vai fazer um pequeno teste para ver como é que funciona. Qual que é o tempo de reação de uma pessoa que está mexendo no celular enquanto dirige. Claro que eu não vou dirigir. O Juvenal vai descer aqui, a avenida é no Jardim Goiás. Pode seguir pela velocidade da via. Com esse celular eu vou cronometrar o tempo que eu vou utilizar para pegar este outro aparelho que está aqui na minha mão. E enviar uma mensagem pelo WhatsApp. A gente sabe que a 60 km por hora o pessoal anda mais ou menos 16 metros a cada segundo. Então vamos ligar o cronômetro agora. Agora eu vou pegar o celular e vou mandar uma mensagem. Oi? Tudo bem? Só isso. Enviei. Olha só. 17 segundos. Imagina o quanto eu teria trafegado. Na verdade foram três quadras sem nem ver o que acontecia na minha frente. Ou seja, é um carro sendo pilotado por um cego. Ou um carro sendo guiado sozinho. Descendo a rua sozinho. E isso porque a gente ainda estava numa velocidade mais baixa do que a 60 km por hora. Imagina só o estrago que faria se alguém atravessasse aqui na frente enquanto a pessoa mexe no celular. Estudos apontam que aumenta em 400% o risco de acidente de trânsito. E muito difícil em caso de acidente de trânsito que o condutor esteja utilizando o aparelho, ele confessar que estava utilizando o aparelho. Dirigir mexendo no celular é tão perigoso quanto a ingestão de álcool. Segundo uma pesquisa da instituição inglesa Hack Foundation, o envio de mensagens pelo smartphone é capaz de retardar o período de reação do condutor em 35%. Para você ter uma ideia, esse percentual é muito acima da demora provocada pelo álcool, que é de 12%. Lembrando que o uso do celular de qualquer forma enquanto se dirige é totalmente proibido pela lei de trânsito brasileira, em qualquer hipótese. O Viva Voz é uma forma de utilizar o telefone. Usar o telefone para o GPS também é usar o telefone. Qualquer uma dessas utilidades que faz o condutor é uma infração de trânsito e poderá ele ser autuado.